Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje trouxe pra vocês um toque fogo, trouxe pra vocês o canastra. Tenho a certeza que vão gostar muito de aprender esse toque que tá a fazer muito, 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 muito sucesso. Então pessoal, vamos aprender o toque super fácil, muito, muito fácil. Ok, primeiro vamos começar a jogar o direito, o esquerdo. Bora, e um, dois, e um, e dois. Ok, fácil, primeiro passo, segundo, vamos jogar e vamos bater duas vezes. Aqui, um, jogou, dois, bateu, um, dois, e um, dois, bateu, um, dois. Muito bem, terceiro passo, vamos fletir o joelho, assim bonitinho, e vamos jogar a mesma coisa. É, um, dois, e um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, olha, já parece uma dança, ok? Agora, vamos acelerar, pôr aquele molho bom, ok? Fazer com gostinho, e bora, três, dois, um, canastra, ei, 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 isso aí, bora lá. Então, então, você disse? Então pessoal, aqueceu, chegamos no momento, ok? Vamos fazer o toque com muito, muito molho, tô aqui com bom calor, bora lá. Ok pessoal, Espero que tenham gostado. Ei, sou o Mikael, filho de camponês, o seu canal de confiança, é nóis, valeu. Filho de camponês, o seu canal de confiança, reis.